Música Cortesia, integridade, autodomínio e espírito inumável são 4 dos 5 princípios do Taekwondo mas foi com base naquele que ainda não foi dito a perseverança que António Lucas decidiu em 2017 fundar o Taekwondo Clube do Dão na vila de Penalva do Castelo Basicamente surgiu de eu já praticar noutra cidade e por ser daqui fazia todo o sentido quando atingi a determinada graduação trazer o Taekwondo para aqui Acabou por ser um trabalho árduo no início tentar também dar a conhecer a própria modalidade e aquilo que implementa não só a nível do treino mas também a nível da evolução quer dos miúdos quer dos mais velhos mas pronto, com o tempo os penalvenses começaram a conhecer mais a modalidade com os resultados também e com as atividades que fomos fazendo acabou por proporcionar que hoje tenhamos muitos atletas e o caminho cada vez seja mais risonho Ao longo dos seus dois anos de existência esta coletividade tem garantido alguns resultados interessantes no panorama nacional situação que tem permitido ao clube ganhar maior reconhecimento local e nacional Tem sido uma aventura, este ano principalmente mais que o primeiro porque iniciámos na parte das competições federativas e tem corrido bem, começando da competição dita mais baixa ou regional, temos conseguido bons resultados nos infantis temos uma atleta que está invicta ganhou todos os combates que teve até ao momento já vamos na quarta jornada, faltam mais duas jornadas porque prevê-se um final feliz no caso dela e no caso dos júniores e séniores está a acontecer precisamente o mesmo temos um sénior que também continua invicto e os outros atletas, os júniores, também estão a ter bons resultados e o que acaba por ser bom, sendo as primeiras experiências vamos estar na final nacional obviamente primeira participação como eu referi vamos levar seis atletas dos possíveis sete que levámos, ou tivemos sete a competir no nacional o que acaba por ser bom o que ficou em sétimo ficou em quinto não ficou no top 4, aquilo é uma final four cada um na sua categoria de peso, obviamente mas é bastante positivo só o facto de já estarmos num top 4 nacional quando estamos contra equipas de nível completamente diferente do nosso estes resultados garantem um maior reconhecimento e os apoios têm sido cada vez mais a ajuda obviamente tem vindo a aumentar não só a nível local, mas a nível nacional aliás nós temos quatro patrocinadores que consideramos importantes mas a Delta até é o nosso último patrocinador o que acaba por ser relevante para o que temos vindo a fazer a Prozis, a Frut, que até aqui da zona mas é uma marca nacional e o Intermarché também derivado dos resultados que temos apoios institucionais como a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia têm sido cada vez mais recorrentes porque também obviamente veem o que temos vindo a fazer nestes últimos tempos Em territórios onde a pirâmide etária alarga nas idades mais avançadas esta associação tem tido a arte e o engenho para captar os mais jovens e atualmente 30 crianças com menos de 12 anos já fazem parte do clube E o que é que te levou a vir para esta modalidade? Eu comecei a ver o que estou aí E porquê que escolheste o Taekwondo e não escolheste outra modalidade? Porque no Taekwondo nós aprendemos a nos entender e é bom O que é que já pudeste aprender ao longo deste ano? Com tapas e murros Mas é o objectivo é magoar as outras pessoas? Sim Mas só quando são lutas Quando é goadroar E quando são lutas Lutas no pavião Aprendi a fazer técnicas Braços e de pés E é difícil aprender essas técnicas? Mais ou menos E é preciso muita prática para ir aperfeiçoando essas técnicas? Alguma Mas também já participas em competições, não é? Sim E como é que essas competições têm corrido? Bem Bem? Então porquê? Ganhas muitas vezes? Sim É? Então e porquê que achas que consegues ganhar muitas vezes? Porque tenho agilidade e consigo esticar muito bem a perna Na mesma sala encontramos crianças e adultos a praticar em Taekwondo Uma realidade que é bem vista por todos e que faz deste grupo uma família Sempre me interessei porque eu sou PSP em Lisboa E a minha profissão exige com que a gente saiba um pouco de defesa pessoal Para o nosso bem estar até E sempre me interessei E não sei quanto, ingressei há dois anos Já aqui estou há dois anos e estou a gostar bastante E esta modalidade, como é que agrega numa mesma sala Em termos de treinos pelo menos Pessoas de várias idades e como é que convivem com isso? É fantástico É assim, nós temos os filhos E é muito interessante quando treinamos todos juntos É uma dinâmica diferente É mais um momento de convívio E de família, por assim dizer também Quando somos só nós os mais crescidos É um treininho diferente Mais adaptado para nós E cinco estrelas Mas enquanto os mais jovens praticam taekwondo na sala ao lado Os seus pais vão mantendo a linha Com a participação em aulas práticas Também estas promovidas por esta associação É o exemplo de Sandra Cabo Que aproveita para praticar desporto Enquanto a sua filha Madalena está nos treinos É uma maneira de também praticarmos desporto E é um incentivo para eles também virem E porquê que a sua filha e vocês escolheram esta modalidade? Não, ela é a que escolheu Ela é a que escolheu Porque já tinha amigos cá E ela gosta muito de taekwondo Então é uma maneira dela também praticar desporto E o que é que verificou De há três anos para cá No crescimento da sua filha com esta modalidade? Muita coisa A nível motora Mesmo a nível de ser humano Ela melhorou já bastante o mal feito e o que tinha E tu gostas que a tua mãe te acompanhe? Sim E como é que tem sido esta experiência no taekwondo? Muito boa Se quiser experimentar a modalidade Deslogue-se até às instalações do antigo ciclo em Penalva do Castelo E entre para a família do Taekwondo Clube do Dão Música 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 Música